Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Mais um vídeo aqui Pessoal, eu tô aqui com a BMW 318 Já tem um vídeo aí no canal já sobre É a questão de tá ligando ela aí Ela fazendo um pequeno barulho no início E aí de acordo com que ela vai esquentando, vai sumindo aquele barulho Então pessoal, o que que acontece? É... O óleo desse carro é o 5W30, 5W40, por aí E esse carro foi colocado o 15W40 Que é um óleo bem mais grosso Então eu esperei hoje aqui, que tá um dia bem frio Que o óleo vai tá na viscosidade dele De quando você compra, tá aquele óleo bem frio Vou tá ligando o carro pra vocês aqui Pra vocês verem o que que acontece aí, ó Beleza pessoal? É um carro aqui que... É... Apesar de ser antiga É um carro que bate e pega Só que... Por causa do óleo O óleo tá frio, o óleo grosso Não sei recomendar pra esse motor Olha o que que acontece Ó, liguei aqui, ó Tá o marcador ali do alternador Vou tirar o pé do acelerador, ó Ó Ó Ó Morreu Se eu der partida nela novamente aqui Segurando o acelerador devagarzinho De acordo que ela vai esquentando Vai segurando Aí depois que ela estiver quente Bateu, ela pegou Pessoal, o que que acontece? Pra esses carros É... Essa BMW O... O Voyage Que é um motor também chatinho aí Em questão de lubrificação A BMW não Que... O indicado pra ela É o 5W30 Ou então o 5W40 Mas... É... A questão desses outros carros Igual o Voyage ali Às vezes É... As pessoas colocam o 15W40 Não tem perigo nenhum Não dá problema nenhum Mas também Não é recomendado Beleza Voltando aqui pra esse carro Pessoal É um veneno Esse... Esse óleo aqui Pra esse tipo de carro Beleza 16 válvulas 1.8 É... Não Recomendo E... Você está vendo na prática Aí o que acontece Isso aqui é o que pessoal? Por que ela não mantém ligada? A falta de lubrificação Nos componentes do motor Beleza pessoal? Então Fuja Desse óleo aí Esse tal do 15W40 Beleza pessoal? Acabei colocando porque Ao chegar na loja aí Onde vende óleo O cara falou que me atender É até uma marca boa Mas A gente nesse caso Você não olha a marca Você tem que olhar A viscosidade do óleo Beleza pessoal? Então Comprei o 5W30 Vou estar Colocando aí No... No carro aí Beleza pessoal? Fica essa dica pra vocês aí Gostou do vídeo? Dê um like Se inscreva no canal Que não for inscrito E tamo junto pessoal Valeu Tchau 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 Tchau